O controle da direção do... e o carro capotou em Brasópolis. Ela estava com um filho de 5 anos que não ficou ferido. Roda o VT. O carro ficou tombado às margens da MG295 em Brasópolis. Segundo a polícia militar rodoviária, uma mulher de 29 anos dirigiu o carro. No trecho, a motorista teria perdido o controle da direção. Ela estava acompanhada do filho de apenas 5 anos. Segundo os militares, o menino não ficou ferido, mas a mulher teve um corte na cabeça. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Escola, em Itajubá. Ainda de acordo com a polícia, os documentos da condutora e do veículo estavam em dia. Olha, impressionante. Eu estou acompanhando junto com vocês essas...